Clube Kids Garoto Garotizes O cachorro e o patatês saíram Vamos! Tá bom! Cidade industrial Oi pessoal Eu sou um homem de ferro E eu tenho isso Vocês perpais? Estou muito resfriado Ei pessoal Cacho Estamos muito a casar Nós podemos agora Vocês tem que arruimar Não arruinar Deixa eu te dar Na moto Versão brasileira Tchutchu merdinho 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 Quem é o responsável Tchutchu merdinho Tchutchu merdinho Tchutchu merdinho Tchutchu merdinho duty Fazer Tchutchu merdinho Tchutchu por Tchutchu merdinho Tchutchu merdinho Presta atenção, vai aumentar. Você também tá proibido. Você não sabe se arrepender. O copo foi embora. Foi embora pela casa. Sua culpa. Sua culpa. Isso. Todos vocês não sabem. Ah, tu tá brincando? Você não é um bonzinho. Você não é um muito esperto. Você não sabe de nada. Você é um preguiçoso. É isso aí. Você não sabe responder de nada. Você é um ridículo. Magnete, você tá me enganando. Isso aqui é ilegal. Au! Tira esse macaco. Socorro! Socorro! Estamos morrendo. Isso não pode acontecer. Isso não pode acontecer. Você não sabe de nada. Você não sabe se arrepender. Você não sabe de nada. Você não sabe se arrepender. 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 Então, tchau. 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 vai escolher